A CIDADE NO BRASIL Inicialmente eu queria agradecer ao Iguatemi, a todos os que realizaram esse evento. A gente vem dizendo ao longo de todos esses anos que o câncer, ele não se cura só com quimioterapia, com radioterapia não. O amor, a alegria, o cuidado, eles são remédios transcendentes e que auxiliam em muito o processo de cura. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL